Música Tá ligado? Obrigado. Boa noite, Fala, tudo bem? Boa noite, Fala, tudo bem? Parabéns pela atuação, pela vitória. O treinador elogiou há pouco agora a sua participação, a sua atuação, no resultado do Botafogo. Queria que você falasse sobre isso hoje. Eu passei uma semana meio complicada, me chateado, uma semana que teve a cobrança pelo gol do Lúcio de falta. Trabalhei bastante em cima disso daí, porque o goleiro é assim mesmo. O goleiro tem jogo que pega tudo, o goleiro tem dia que, infelizmente, a bola teme e não quer ficar com você. Mas eu fico muito feliz, porque nesse campeonato aí, se você olha, a minha média nos jogos aí foi uma média muito boa, de vitórias e tudo mais. Fico feliz por poder ajudar hoje, mas eu sozinho não sou nada. Essa galera aí tá toda de parabéns, cara, que jogadores guerreiros que merecem vestir essa camisa. Hoje teve um gostinho especial de que está o ex-clube? Sem dúvida, sem dúvida. A vitória hoje foi um pouquinho melhor, o sabor um pouco melhor, por coisas que aconteceram no ano passado comigo, mas cabeça tranquila, passou, ficou para trás. O Bragantino tem o respeito pelo Bragantino, tem pessoas lá que eu gosto muito, mas a minha casa hoje é o Botafogo, e nunca me senti tão bem em clube nenhum na minha vida. Rafael, boa noite, parabéns pela partida. Podemos falar que a palavra que definiu o goleiro Rafael, da partida de São Paulo para a partida do Bragantino, é superação? Sem dúvida, eu falei sobre a semana, né, eu tomei um gol contra o Palmeiras, que foi um gol que foi falha minha, essa foi mesmo, e contra o São Paulo uma bola rápida, uma bola que quando eu vi ela já tinha passado, infelizmente, quando você toma um gol de falta no canto do goleiro, eu considero uma falha, independente se ela vai no ângulo ou se ela vai no meio do gol. Eu passei uma semana difícil, uma semana de muita conversa com o Marcelo, com o Kiko, treinador de goleiro, com o Alê, que é o goleiro reserva, que é um cara que está me apoiando, me apoia em todo momento, é um amigo mesmo, e a gente conversa bastante, ele mais experiente que eu, me colocou a cabeça no lugar, mostrou para mim que esse jogo era muito mais importante que o jogo do São Paulo que já tinha passado, e eu fico feliz por poder ajudar. Você está na lista dos jogadores indicados pelo Marcelo Veiga, já tem uma amizade, uma confiança. Você soube aí nos boatos que ele estaria indo para o São Caetano, fechando o contrato, pode falar um pouco sobre isso para a gente? Olha, eu sou suspeito em falar qualquer coisa, não sei de nada, estou sabendo por você agora, inclusive eu estou sabendo por você, eu não sei de nada, o que está acontecendo fora de campo, o Marcelo é um excelente cara em blindar o time dele, ele blinda o time dele para jogar, e fora de campo ele que resolve. se isso estiver acontecendo mesmo, como você mesmo disse, eu vou ficar muito feliz em trabalhar com o Marcelo novamente, mas vou ficar muito triste por sair de um lugar tão maravilhoso como é o Botafogo, que me aceitou de braços abertos, eu hoje estou muito feliz por poder corresponder ao Botafogo, o investimento que fez em mim, a confiança que depositou em mim, toda a diretoria e o clube. Rafael, boa noite. Boa noite. Vitória na raça, na superação, e eu queria que você falasse então sobre os objetivos do Botafogo para você que vai ser no campeonato, é pegar o 15 de braço calo, mas joga a cabeça nas quartas de final. O jogo do 15, eu ainda não olhei a tabela como ficou, não sei o posicionamento que nós vamos na tabela hoje, eu não sei ainda, não deu tempo de olhar, mas o jogo do 15, eu acho que possibilita a nós de buscar um confronto melhor, então a gente tem que botar a cabeça no lugar, comemorar bastante, porque a gente sabe tanto que é difícil conseguir o que a gente conseguiu aqui hoje, a gente sabe, o jogador de futebol sabe o quanto é difícil, mas a gente tem que botar a cabeça no lugar aí, pensar no jogo do 15, a semana analisar para poder saber o que vai ser feito, e pensar no jogo decisivo que a gente vai ter na próxima semana. Para mim, pessoalmente, essa vitória representa muito, para mim, para a minha carreira, para as coisas que aconteceram comigo ano passado, essa vitória representa muito. Mas hoje, o Botafogo mostrou a cara do Botafogo que foi o campeonato inteiro. A gente não levar para a última rodada a decisão para a gente permanecer no campeonato, é muito importante a gente conseguir antecipar uma rodada. Nós ficamos muito felizes com isso, isso vem para coroar sim, o nosso trabalho, e o trabalho de toda a comissão e diretoria. Valeu, Rafa. Perfeito? Obrigado, Rafa. Eu sei que você está de polca, amanhã a gente vai gravar os quatro jogos da TV.